Música Acho que vou fazer biologia, estudar os seres vivos e a sua relação com o meio ambiente. Música E como biólogo, poderei atuar em três diferentes áreas. Meio ambiente, conservação, saúde, biotecnologia e produção. O campo de atuação na área de biologia é amplo. Poderia atuar na fiscalização e prevenção de danos ambientais. Como ecologistas de paisagem, prestar consultorias para empresas e organizações governamentais na área ambiental. Poderia atuar como professor. Além disso, vou poder atuar na área de bioespeleologia, biologia molecular, agricultura, biotecnologia, bioprospecção, engenharia metabolômica, neurobiologia. Tá aí, vou ser biólogo. Música Música Música